Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman A fé é a noite escura onde encontramos Deus num conhecimento escuro e amoroso. Um conhecimento escuro e amoroso. João da Cruz é um dos grandes mestres da tradição mística do cristianismo. E nessa tradição existem alguns grandes mestres que enfatizam mais a escuridão do caminho e outros mestres que enfatizam e representam em si mesmos a luz, o caminho da luz. Assim, o caminho das trevas e o caminho da luz são dois aspectos complementares do caminho da fé que praticamos na meditação. O que nos permite, em primeira instância, estabelecer um equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. O interior e o exterior, mas também nos permite fortalecer a capacidade para esse atributo, ou seja, a capacidade de conhecer o incognoscível, te ver no escuro, que chamamos de fé. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã 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 Comunidade Mundial para a Meditação Cristã